Olá, bem-vindos de novo ao Duncan Country. Vamos agora para Neve. Agora o bicho pegou em mim. Primeiro tem que esperar o urubu vim aqui. E... Baú secreto. Blanco secreto. Sapolino. Olha só. Dois sapos. Esse aí não... sem segredo. Mas agora o resto... Eita. E... Baú. Baú? O que tu chama de baú, cara? Barril. Abelha verde. Ah, beleza. Apertei para baixar e não foi. Au. Tô com medo desse baú. Baú de novo! É... é barril. Não sei de onde eu tô pensando em baú. Au. Aqui eu sempre taquei para... Oh. Beleza. Entendi. Contagem direto comigo. Eu vou atacar o barril ali só. Oh, bichinho. Gastou essa safadinha. Ah, mano. Eu me baixei de novo e não foi. Olha só para aqui. Falei que ia começar a complicar. Não preciso passar o bônus outra vez. Eu preciso. Eu acho que não, mas... Ele tá aqui, né? Fazer. Hehehehe. Se eu pegar o sapo, eu corto. Porque eu já mostrei o bônus do sapo mesmo. E ele tá aqui. GG. Parece que você não precisa ver, né? Beleza. Beleza. Peguei. Seis vidas aí. Mais um. Nossa. Oitenta e seis. Se abaixa. Ah, agora foi, né? Eu nunca gostei desse mundo na neve. Só aquela fase da escuridão que é maneiro, não é? E aquela fase da corda subindo também. Mas eu matou todo mundo, né? Ooooopa. Tudo bom? Opa. Beleza, meu irmão. Eu só levo a forte aqui. Chegamos na metade da fase aqui. Eu acho que deve ter um cara forte. No qual a gente pausa o jogo. Pra não perder o costume. E se matar. Haha. Esse bônus eu também... Oooo. Apertei aqui sem querer. Nem deu pra falar nada do bônus. Só um... Opa de banana. Tem que tomar cuidado que eu não tô vendo nada aqui. Tô comendo. Acho que eu vou tocar pro Didi. Que... Ah... O que eu tô? É um bônus. Nossa. E esse daqui, não é bravo. Ah. É. Muito bacana. Tô com a minha... É, não vou pegar aquele renunciador aqui Minhas habilidades de jogos tão ruim hoje Ou porque é uma... Tá nebando muito, eu não tô querendo ver nada mesmo Acho que é por isso que eu tô errando Ai, ó Nice Ainda não peguei todos os bônus nessa fase Tô me tirando, rapaz Por que que eu... Não, eu tô errando demais Que isso, rapaz Aquela abelha é vermelha ali, ó Eu ouvi dizer que... Que ela é marra Isso Pula o barril Já tá... Já tá difícil aí Fiquei pulando o barril Sai, abelha Sai, abelha Sai, abelha Você tá... Mas... Au Au Ah, se movendo Como se... Parado ele não fosse difícil, né É, eu perdi o... É Grande Isso A abelha tá mais rápido, então Ah Mano, que tensão Ah... Essa música, hein Eu queria saber que essa música era tão grande Ah, eu sabia que tinha um rapaz Essa música... Ah... Ah, peguei todos os bônus Ufa Eu que não ia querer voltar aquela fase, ó Até por percaução, vou só logo Ah, mas essa fase eu gosto Das cordas que sobem E das... Cadê o cidadão B? Vamo pular E aqui, puto O que será que tem aqui? Pau Tem que formar uma palavra conga, né Ah, escorregando E aí O que que eu ganho? É a vida Tô com trauma naquela fase de neve A primeira e a terceira são as piores Cadê? Digi Aqui Morre, Tatu Ação Essa música vai virar o sim Ah Tem que formar o que? Nintendo Grande Nintendo Ah, que mentira, mano Nem pegou no N, cara Nossa Jogo mentiroso, né Eu sei que eu tô com Bastante vida, mas porra Roubar aí é ferido, né Pelo menos eu vou cair Agora Vou trocar de corda Aqui tem um Bom, o D, K, E Tem coisa nessa Não Por que a câmera vai pra cima? Banana Por que não? Ah, tem uma coisa nessa Ah, já que era surpresa Ah, fudei demais Eita. Vem cá, macaco. Não, macacão, jacaré. Deixa eu ficar direto aqui. Não, larga, acorda. Aí, peixe. Ih, cortar o peixe também. E mais seis vidas pro cachê. Noventa e três, né? Olha só. Só que o jogo voltou muito, hein? Se ferrar. Ah! Pô da mãe. Tá batendo pena de você agora. Não tenho mais, não. Ali acho que deve ter uma letra, mas é. O que eu quero com letra? Eu sou dele. Entendi, que mudou a abelha. Eu não vou ali, não. O rank tem a abelha. Mas acho que os dois bônus que tinha nessa fase eu já peguei. Não, não, não. Não, não escorrega, não. Fica parado. Fica parado. Agora eu vou subir na corda rosa barra roxo. Que ela desce. Ah, aqui tá o G. É, nem acho que era o N. Ou o câmera? Beleza. Como assim faltou um bônus? Ih, rapaz. Vamos atrás dele então. Realmente achei que aqui tinha uma letra, mas na verdade tinha um bônus. Eita, rapaz. Um beijo de Deus. Ah, três de novo. É como eu não gostasse de bônus, velho. Olha, estou tentado em ir a próxima. Ah, eu vou. Dá um save aqui pra garantir. Quando eu vi de novo aqui, eu peguei tudo. Tem uma banada. O cara tá aqui. Uma Vestruz aqui. Eu nem lembrava de... A terceira fase aqui eu não lembro nada. Vocês só lembram que ela começava nevando e depois parava. A Vestruz vai servir pra... Pra subir ali em cima que não é. Talvez seja. Mas como eu vou subir lá com a Vestruz, cara? Não é. Foi sem ele, Deus. Ah! Tem outra aqui. Beleza. Acho que o Diogo pensou isso. Ele não vai conseguir. Vou dar outro pra ele. Vou ir por aqui. Viver o muai! Meu Vestruz! Maldado com a Vestruz a gente veio por aqui. Mas a vida não foi culpa minha. Aí eu não fui aquele olho lá. Ó a beleza, atravessou o bichinho. Ah, você tá me zoando. Você tá me zoando. Você tá me zoando, porque o cara tá com a noite lá atrás e ela veio me pegando. Macaco. Essas cordas dão medo. Parece que não vai dar pra pegar. Devia tentar pular em cima, mas fica com medo. Tem coisa ali em cima, hein? Cara, tem coisa ali em cima. Vamos covalir. Sem avisores não rola. Certeza eu vou ter que voltar a essa fase. Tô escutando o cara que tá com o baú. O baú aí é baú, claro. O cara não sabe diferenciar baú com o marril. Foda. Sei lá, vai que tem alguma coisa ali. É, sabia. Vamos em busca do bônus. Tamo aí pra isso. É. Aqui tá o N. O que? Ah, dá pra pegar um baú ou um baú? Eu tô com um baú na mente não sei aonde. Tentar pegar o balão azul. Tô com o buraco e não, nem a sua força. Pós errar ainda bem que não foi. Não foi? Que que diante? Tô com medo. Será que eu fico na vida? Só pra mostrar que eu sou bom? Hehehe. A gente não precisa mais continuar aqui não. eu sei vou deixar o resto para o próximo vídeo espero que tenha gostado e até o próximo muitos sapos muito sapos muito sapos muito sapos muito sapinhos vamos coletar